Você. Você já se sentiu preso em um fluxo interminável de conteúdo que parece não te levar a lugar nenhum? E mesmo consciente disso, você é surgado e se vê patinando sem sair do lugar? Assim como você, todos nós nos sentimos abduzidos para um lugar vazio e estéreo. E essa sensação é mais comum do que você imagina. Tuou um fenômeno chamado brain rot, ou podedão cerebral. Uma expressão alternativa poderia ser deterioração mental digital. E como podemos encontrar um equilíbrio saudável para consumir conteúdos mais enriquecedores? É difícil aceitar que nos queiram como cativos, prisioneiros, escravos. O consumo compulsivo de conteúdos fúteis cria um ciclo de satisfação momentânea, onde você se vê constantemente voltando para mais um looping interminável de entretenimento superficial. O termo brain rot é uma consequência de um fenômeno crescente na era digital. A nossa tendência é consumir conteúdos vazios e inúteis, ou seja, lixo. Esses termos captam a ideia do impacto negativo no funcionamento cognitivo ou mental devido ao excessivo uso de tecnologia. Pense em fofocas de celebridades, vídeos de danças virais, superficiais, tudo que não te agrega valor. Pessoas sem informações que dão conselhos sobre técnicas que não dominam, vlogs falando da rotina de vidas que não te interessam, que em nada contribuem para a sua vida. Coisas completamente imbecis que aparentemente são escolhas suas, só que não. E que te hipnotizam a um ponto em que você não consegue desligar. Esses conteúdos, embora pareçam ser inofensivos, acabam ocupando um espaço significativo em nossas mentes. E pior, nos afastam de informações e experiências realmente valiosas. Claro que há coisas interessantíssimas misturadas a esse lixo. Mas a pergunta número 1 é, o que você quer? Você quer um anestésico para o aqui agora? Ou quer ter o poder de escolha de um conteúdo que te acrescente? Você precisa decidir isso. E agora? Se você se ligar, e é para isso que se utilizam de técnicas de sedução, hipnose, persuasão, para você ficar compulsivo. Vendo um vídeo após o outro. E fique a maior quantidade de tempo possível em frente à tela. Como um zumbi, eles capturam a sua atenção. E a venda aí. Você acha que está consumindo, mas quem é o objeto de consumo é você e a sua atenção, que eles garimpam, coletam e comercializam com o ouro. O brain rot não é apenas uma questão de tempo desperdiçado. De tempo gasto com inutilidades. É um problema sério que afeta a nossa capacidade de pensar criticamente e nos manter informados. A gente parece conectado, né? Quando influenciadores ou celebridades tentam se fazer de interessante, quando falsos especialistas tentam te vender um assunto que não dominam, você acaba sendo subtraído. Essa saturação pode levar a um sentimento de vazio e uma dificuldade crescente em encontrar e apreciar conteúdos que realmente nos enriqueçam. Como identificar e evitar conteúdos fúteis? E se fosse possível fazer uma curadoria de conteúdos como você faz com comida? Tchau! Tchau! Tchau.